Eu estou a caminhar E vejo tudo diferente Eu nasci de novo Agora vivo plenamente O meu passado deixo pra trás E a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz Tudo novo faz Feliz demais Teu amor me tocou Tua voz me alcançou Feliz demais Teu amor me tocou Tua voz me alcançou Eu estou a caminhar, me vejo tudo diferente Eu nasci de novo, agora vivo plenamente O meu passado deixou pra trás, a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou Todavia, Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transmissões Pela graça, vocês são salvos Quando são salvos, pela graça Um, dois, um, dois, três, três Feliz demais, teu amor me tocou Tua paz me alcançou Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou Oh, 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 oh Tchau, tchau.